E aí, pessoal! Yeah! Bem-vindos ao Amazon Rebaclashan! Yeah! Estamos aqui com... BANDA VERBARA! Fala junto, todo mundo! Vai! BANDA VERBARA! Conta, é melhor contar! Um, dois, três e... BANDA VERBARA! BANDA VERBARA! BANDA VERBARA! BANDA VERBARA! É! Vinheta! Lindo! Então, pessoal! Estamos aqui nesse dia maravilhoso de cobertura aqui no evento... É... Emperata no Novo Rock! Cobertura no evento Emperata no Novo Rock! Uh! O show deles foi muito legal! A gente filmou bastante! Vamos, inclusive, mostrar um pouco do show aí pra vocês! Mostra aí! Mostra aí agora! Mostra aí! Não quero ver de novo! Estou muito fodido! Estou muito fodido! Estou muito fodido! Parabéns! Parabéns! Mas essa parte é dele e filmou, pô. Como não? Como não? Seguinte, a gente tem umas perguntas pra vocês e vocês vão naturalmente responder as perguntas. Esse cara aqui parece com o cara do Porta dos Fundos. Eu tô com o cara do Porta dos Fundos. Então, primeira pergunta. Primeira pergunta. Vocês são uma banda de rock brega? Responde isso aí. O gênero, na verdade, pouco existe, né? Não existe esse gênero, né? A gente se enquadrar e tal. Porém, assim, quando a gente começou a tocar, as pessoas falaram, ó, é brega, né? É rock brega. Então, a gente falou, a gente assumiu a rock brega. Porém, a gente começou a pesquisar e ver que as canções que esse cara faz, inspiradas nas histórias do Antônio Verbaro, são muito comuns na música popular brasileira, né? Tá até no rock. Eu, brincando com esses caras, eu peguei uma música do The Cure, cara, e peguei uma dos Reginaldo Rossi. Aí, mostrei pra eles qual é dos Reginaldo Rossi e qual é do The Cure. Eu traduzi do The Cure. Ninguém soube responder. Porque, na verdade, as duas músicas falam de tristezas, né? De amores, de paixões, coisas extremas que todo ser humano tem. Eu costumo dizer que essa banda é nitiniana, né? Porque ela trata de ser humano, né? E o ser humano, na verdade, nos seus extremos, tanto na tristeza quanto na felicidade, ele é pejorativamente brega. Agora, o que acontece é que, no passado, alguns artistas populares foram rotulados pejorativamente com brega. A gente tem aí o Odair José, Augusto, Marcio Grês, Marcio Grês, Marcio Grês, Marcio Grês, Marcio Grês, Marcio Grês. Vando, vando, vando. Porém, os outros, na verdade, se você pegar uma música do Roberto Carlos e do Odair José, é a mesma coisa, né? Só que um ficou retulado pejorativamente como um brega. Na verdade, o que a gente faz é justamente retratar a vida do ser humano e um ser humano especial chamado Antônio Verbaro. É, e eu vi também que o show de vocês tem uns elementos diferentes, né? Então, vocês pegam um casal ali pra dançar e tem um jogafor pessoal. Vocês são realmente muito carismáticos. O nome disso se chama cafajestice. Então, assim, pelo jeito de vocês, como é que vocês lidam com os fãs e com as group? Querem saber de group? Então, o lance, especificamente, o Gabriel é o solteiro da banda. A gente tem muita influência do Desmids, o Morrissey, que fazia muito isso, né? Lançava as flores pra plateia. Uma relação meio de amor, né? Você tá falando, às vezes, de músicas de amor, né? Então, as flores representam isso. Esse amor que o artista tem com o público. Dançarinos também porque o espaço permitiu, né? O espaço super permitiu. Você tá no Imperato. Então, você... Aqui a gente foi muito bem tratado, no Imperato é o Novo Rock. Mas que dançarinos? A gente contratou dançarinos? É. Contratou, viu, não? Ih, revelei. Bota aí. O contratado, a gente não tem dinheiro pra contratar isso. Cada um de vocês, qual a maior influência musical? Um padrão. Algum padrão. Começa alguma coisa. Eu não sou baixista. Cara, eu tenho uma influência musical, assim, de muitos guitarristas da década de 70, assim, de Pink Floyd, Black Sabbath e tal. Porque eu não sou baixista. Mas há mais ou menos uns seis meses, assim, eu peguei um apreço pelo instrumento e tal. Me deram essa oportunidade aí e tal. Pô, Gabriel, toca abaixo da... Eu falei, pá. Influências como baixista. Eu gosto muito de Red Hot Chili Peppers. Então, é... Elas se mostram. As influências se mostram naturalmente, né? Ah, eu sou mais vanguardista. Galera de 70. De Purple, Ian Pace é foda. John Bohan. Mentira. Yuri, calma boca, você tá bêbado. Até o próprio Ringo Starr também, de 60, teve sua... Sua magia ali. O cara fazia as pessoas dançarem com um tom, pá. Pô, isso é genial. E atualmente, Full Fighters, cara. Taylor Hawkins e tal. Taylor Hawkins é foda. Foda. Batera incrível. E eu também não sou baterista. Mentira. Tô tentando. Eu não sou guitarrista. Eu... Assim, eu tenho uma influência... Conte a verdade. Do rock'n'roll, né? Da década de 80 e 90. Muito, muito sim. É, natural. Natural. Mas eu fui buscar os da década de 60 e 70. Do rock'n'roll, né? Pra caralho. Os timbres e tal. Como influência pra banda, eu busquei muitos caras guitarristas brasileiros, né? A gente tem o Zé Menezes, que é um grande guitarrista lá do Nordeste. Geraldo Dumont, né? Que é um monstro. E também os guitarristas de surf music, né? Bom, eu vou ser covardia. Porque desde o punk, eu fui um cara que andei de muita calça rasgada, fedendo pra caramba. Não tomava banho e achava que aqui é. Pois é. Isso acabou dando o meio entre... Poxa, nós temos histórias a contar, né? Do Antônio Berbara. Como contar essa história sem parecer engraçado, que as pessoas levem a ser, mas ao mesmo tempo se divertir. Essa é uma experiência de um meio. E foi engraçado que a gente tá num processo de construção da banda. O Cadu, ele vem com um negócio do punk. Ele tem um monte de letra punk muito foda. Aí a gente começou a ouvir Ramones. Cara, Ramones é brega. Se você ouvir Ramones, aquilo é brega. Aquilo é datado pra caralho. E é foda. Por isso que a gente ainda assume as influências. A questão do punk, do surf music, do rock psicodérico e do brega. É tudo a mesma coisa. A guitarrinha do surf music é igual a guitarra da E.Joseph. É igual. Então, pra fechar aqui, vocês tem alguma banda independente brasileira que vocês queiram reencomandar pra galera? Quarto Teto. Memora e Banda Gente. Estereofante e Hover. Estereofante e Hover. Estereofante e Hover. São independentes e eu curto. Entendeu? O que eu curto é eu. Quarto Teto e o El Toco. Adriana. E Tanto Ceno. Uh! Se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam a banda dos caras. Tá aqui na descrição. Então é isso aí galera. Vamos! Uh! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma